Meus amigos, minhas amigas, celebramos hoje o dia do Piauí. Esta é uma data para homenagear o passado e pensarmos o futuro. Há quase 200 anos, bravos piauienses se uniram pelo sonho de liberdade. Hoje, este sonho segue vivo, espalhado de norte a sul do nosso estado, em nossas lindas paisagens, em toda a nossa gente boa e trabalhadora. A liberdade construída no passado precisa ser consolidada no presente e ampliada no futuro. O Piauí quer liberdade para crescer mais, criar mais oportunidades de emprego, mais desenvolvimento. É para isso que eu trabalho todos os dias. Viva nosso querido Piauí! Um grande abraço e contem sempre comigo! Um grande abraço e contem sempre!